Bom dia a todos, meu nome é Maria José, eu moro em Bom Jesus da Lapa, mas me encontro aqui em Salvador um ano e quatro meses, vivendo dentro de um hospital com meu filho, ele é dependente de ventilação mecânica e por isso com o projeto Minha Casa Minha Vida, me dá a oportunidade de trazer minhas filhas para cá, que eu tenho três filhas, e juntar minha família novamente. Agradeço a Presidenta Dilma e todos, o Governo Nacional, por essa oportunidade. Agradeço muito, estou muito feliz e espero que muitas famílias ainda recebam essas casas, que é muito importante para quem mora de aluguel, que não tem condições nenhuma de pagar um aluguel como eu. Se eu fosse para morar em Salvador, eu não teria nenhuma condições de viver em Salvador morando de aluguel, por isso eu agradeço muito. Obrigada, Presidente Dilma, muito feliz que eu vou trazer minhas filhas para cá, para Salvador. Amém. Obrigada. Com a palavra, senhora Presidenta da República. Eu queria cumprimentar a Maria José. Dizer para a Maria José que, para nós, é comovente a história de que a Minha Casa Minha Vida deu a ela de volta seus filhos. Queria cumprimentar também o Hildo e a Sílvia, por intermédio de quem eu vou cumprimentar todos os agraciados e os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, 1.091 pessoas estão recebendo a chave do Minha Casa Minha Vida nas quatro localidades que foram passadas aqui. Lá no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Queria cumprimentar também o Vice-Presidente da República, Michel Temer, o deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar aqui o Aguinaldo Ribeiro das Cidades, ministro das Cidades. Eu, junto com ele, cumprimento toda a sua equipe e cumprimento também o Presidente da Caixa Econômica, nosso Hereda. Ao cumprimentar os dois, eu cumprimento a equipe, o centro da equipe do governo que leva à frente o programa Minha Casa Minha Vida. Cumprimento também o Guido Mantega, o Brizola Neto, a Tereza Campelo, Gilberto Carvalho, José Elito e Helena Chagas. Cumprimento os ministros que estiveram nas transmissões. E cumprimento a Miriam Belchior e, por isso, cumprimento todos eles. Agradeço especialmente aos governadores aqui presentes, Agnello Queiroz, Jacques Wagner, Silvalda Cunha Barbosa, José Renato Casagrande, Tião Viana, Confúcio Aires de Moura, José de Ancieta Júnior, Rômulo Gouveia. Agradeço também aos governadores e vice-governadores que tiveram na transmissão, Sérgio Cabral, governador Tarso Genro, governadora Rosalba Cialini, vice-governador de Pernambuco, João Lira. Agradeço também aqui os senadores presentes e as senadoras Ana Rita, Cátia Abreu, Ciro Nogueira, Eduardo Suplicy, João Ribeiro, Lindbergh Farias e Romero Jucá. As senhoras e os senhores deputados federais aqui presentes, André Vargas, Benedita da Silva, Beto Albuquerque, Cândido Vacareza, Carlos Aratini, Fábio Tradi, Fernando Marrone, Gabriel Chalita, Gabriel Guimarães, Geraldo Magela, Gilmar Machado, Giroto, Lucício Aynac, Paulo Maluf, Paulo Piau, Policarpo e Silvio Torres. Cumprimento o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, que se junta a nós para expandir o programa o mais rápido possível. Agradeço também a Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação. Queria dar um cumprimento muito especial aos representantes dos movimentos populares aqui presentes. A cada um deles. A União Nacional por Moradia Popular, a Central de Movimentos Populares, a Confederação Nacional da Associação de Moradores, ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu acredito que o nosso ministro das cidades acertou na mosca quando disse que o programa Minha Casa Minha Vida, ao atingir um milhão de moradias entregues, ele ultrapassa o terreno dos números, o reino frio dos números, porque quando ele foi concebido, nós ficamos durante muito tempo pensando que nome teria, casa própria. Eu acho que o programa tem um nome que expressa o que ele significa Minha Casa Minha Vida. Pela, pelo reconhecimento que nós temos de que um elemento essencial da realização pessoal de cada um de nós está no fato de que nós moramos, de que nós residimos e fazemos isso junto com as nossas famílias. Então, o Minha Casa Minha Vida, a parte vida expressava o reconhecimento que na casa nós desenvolvemos laços afetivos. Na casa, nós recebemos nossos amigos. Na casa, nós criamos nossos filhos, temos nossos incômodos, sem dúvida nenhuma brigamos, mas também nas casas nós comemoramos, nós somos felizes. Enfim, a nossa vida se passa nessa região que a gente chama de casa ou lar. Por isso, quando alguém recebe a chave, é uma felicidade que nós somos todos aqui capazes de entender e de compartilhar, de nos emocionarmos com a emoção das pessoas que estão tendo acesso às suas casas. Um país como o Brasil não pode abrir mão de ter uma política de moradia. Quando nós começamos a pensar em como realizar o Minha Casa Minha Vida, em 2009, diante daquela gravidade que era a crise, porque a crise de 2009 foi uma crise aguda, não é como essa agora que é crônica, nós queríamos um programa que reativasse ao mesmo tempo a economia, um programa que ao mesmo tempo gerasse emprego e um programa que desse um passo decisivo na questão da inclusão social no Brasil, na questão da distribuição de renda, na questão do direito de oportunidades iguais para todos os brasileiros. E esse programa foi o Minha Casa Minha Vida. Ao começarmos, é importante que a gente lembre o passado. O máximo que o Brasil teve de experiência em fazer programa de moradia, sabe, Udo, foi 300 mil, 300, o máximo foi 300 milhões com o BNH. Isso em todos os anos que durou o BNH. Quando a gente chega a um milhão, o que nós demonstramos? Nós demonstramos que nós aprendemos como fazer. Eu lembro que eu reuni os empresários da construção civil, reuni as pessoas dessa área e me disseram o seguinte, olha, no máximo dá para fazer uns, não dá para fazer um milhão, dá para fazer uns 200 mil, uns 400 mil e olhe lá. E hoje nós conseguimos mostrar que somos capazes, todos nós, governo federal, Caixa Econômica, governadores, prefeitos, empresários e movimentos sociais, que deram uma grande contribuição. Por isso, junto com o esforço, tem uma imensa emoção, porque o sonho da casa própria lhe é universal e compartilhado. Casais como vários que participam dessa cerimônia hoje aqui e nas regiões onde nós fizemos as entregas, como a Marlice e o Francisco, o Sidney e a Jaqueline, mulheres guerreiras que criam seus filhos sozinhas, como a Luzinete, a Esterra, a Maria José, pequenos agricultores como o Hilda e a Silvia, realizaram esse sonho. Graças ao Minha Casa Minha Vida, essas famílias têm hoje a segurança da casa própria e podem almejar novos sonhos. A elas, o nosso reconhecimento também pelo fato de que batalharam por suas casas, sonharam e perseguiram esse sonho. E nós tivemos as condições, como governo, de perceber que sem uma complementação, sem um subsídio, este sonho não se realizaria, porque tinha uma pedra no caminho dele, que era os custos, a variável econômica. Superamos essa variável econômica. E hoje nós estamos nessa cerimônia que é tão especial. Ela celebra a entrega de um milhão de moradias. Essas estão entregues, mas essa cerimônia também celebra que nós já contratamos mais um milhão de moradias. Moradias novas, além desse um milhão entregue. Isso significa que, dos 3 milhões e 400 mil moradias que nós nos comprometemos a contratar até 2014, um milhão da época e do período do presidente Lula entregamos agora. Um milhão já contratamos e tem um milhão e quatrocentas, porque eu não sei se vocês lembram que nós aumentamos, era só dois milhões, mas passamos mais quatrocentas mil. Então, faltam contratar um milhão e quatrocentas mil moradias até 2014. Esse faltam contratar é que faz tão importante essa parceria com cada um dos governadores, com cada um dos prefeitos, com a Caixa e com o Banco do Brasil e com todos aqueles que quiserem participar desse programa, como é o caso dos movimentos populares das diferentes União dos Moradores.